Só essa parte. Pessoal, pessoal, olha só. Eu não sei se foi eu que esqueci de começar a gravação ou se a câmera deu um tilt ali. Desde que eu comprei essa câmera, pela primeira vez ela parou de gravar sozinha em uma aula. Não sei se alguém deu um esbarrão e tal, mas a gente tem que ficar de olho. Então, vou só comentar de novo. Quando a gente leu a questão, ele falava claramente o volume, falava claramente a pressão, a temperatura era a única sacanagem que a gente teve que passar pra Kelvin e falava o R e perguntava o número de mols. A gente copiou a fórmula, substituiu, tá multiplicando, passou e fez uma divisãozinha. Foi bem light, né, galera? Agora arrisque. Vai lá, usa o padre agora na questão 3. Joyce? Questão 3, galerinha. Arrisque ali, meu amigo.